E muda o cão de cão não é A serra do Pantanal, o beijapô, sou do carnaval E muda o cão de cão não é É mundo de homem e de mulher E muda o cão de cão não é É mundo de homem e de mulher Nem animal, nem bicho ruim A gente é que faz um mundo assim Nem animal, nem bicho ruim